E salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim! E pra quem não me conhece, meu nome é Davi e sejam todos muito mais que bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. E guys, já me falem aqui embaixo nos comentários, mano, estão hypados pra temporada nova? Bom, eu não sei vocês, mas cara, eu tô demais, não vejo a hora de jogarmos no capítulo 1 novamente. Então comenta aí embaixo como que tá o hype, tá? Eu tô muito hypado. Mas enfim, bora lá pro tema do vídeo de hoje, que sim, como tá no título, né, como vocês viram, Eu preciso da ajuda de vocês, exatamente. Mas pra que, Davi? Bom, eu vou explicar agora porque o bagulho aqui é essa enrolação, tá, galera? Então esse vídeo aqui não é um vídeo de gameplay e tal, só vou fazer esse pedido mesmo pra vocês. Mas então, vamos lá! Bom, como vocês sabem, amanhã vai lançar uma nova temporada, certo? E com isso também, uma nova temporada chegando, consequentemente receberemos um novo passe também, né? O passe de batalha, isso aí não é surpresa pra ninguém. E nesse vídeo aqui, então, eu venho pedir uma ajuda, tá? Pra você que vai comprar o passe, meu caro do teu espectador. Se você puder estar me apoiando na loja usando o código DAVP, cara, vai ser muito bacana. Mas calma, não sai do vídeo, você que não me apoia ainda, porque nesse vídeo eu vou tentar te convencer a me apoiar na loja, tá? Porque realmente é algo que me ajuda muito, tá? Então, se no final do vídeo você se sentir convencido e puder me apoiar, vai me ajudar muito. E esse aqui é meu código que tá aparecendo na tela, DAVP. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá, tá, mano? Que puder dar essa chance, né, de me escutar, né, pra mim falar, né, mano? Por que me apoiar? Valeu! Então, vamos lá, rapaziada. Bom, galera, eu estou aqui praticamente todos os dias trazendo vídeos pra vocês. E dando o meu melhor na criação de conteúdo. Uma coisa eu garanto pra vocês, eu me esforço muito pra trazer os vídeos pra vocês, né, galera? Sempre com a melhor qualidade. E a melhor maneira de vocês mostrarem que o meu esforço, né, minha dedicação está valendo a pena, é me apoiando na loja usando o código DAVP. Ainda mais ainda, né, eu que sou um criador de conteúdo pequeno, né, tá ligado? Então, é mais difícil, né, de eu ter apoiadores. E esse incentivo é muito importante pra eu continuar, tá? Então, de verdade, quem puder, valeu. Eu tentei ser o mais breve possível, tá, galera? Porque não é pra ser um bagulho chato, é só mesmo uma ajuda, tá? Porque me ajuda muito, tá? Então, espero que vocês me apoiem, vai me ajudar demais. E é isso, tá, galera? Tamo junto, muito obrigado de coração. É geral que apoia. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, galera. É, pra quem não sabe, eu tenho o Twitter, né, mano? E todo mundo que compra alguma coisa com o meu código, tá? É só gravar um videozinho lá no Twitter, que eu vou estar te seguindo também, tá? Então, se você quiser um follow lá no Twitter, o link vai estar aqui na descrição. Aí é só gravar um vídeo comprando o PAS ou qualquer outro item com o meu código. E me marcar lá que eu te dou o follow, beleza? Mas então é isso, tá, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Só pedir essa ajuda mesmo pra vocês. E agora nos vemos na temporada nova, tá, galera? Agora só tem vídeo lá na temporada 5 do capítulo 4 amanhã, beleza? Não percam. E é isso, tá? Valeu, rapaziada!